Olá pessoal, eu vou ensinar vocês hoje a como anulhar o filhote de agafornis, tá? Vamos lá? Pessoal, eu vou mostrar para vocês como anulhar o filhote de uma forma rápida e é um pouco mais explicada. Isso aqui é uma anilha de agafornis, ela é 4.5, o rosa e colis usam 4.5, fichas e personata é 4.2. A anilha do agafornis é posta até 10 dias de vida, acima disso já fica mais difícil pôr e a partir dos 13 já não consegue mais pôr pelo tamanho do pezinho. Essa anilha você nunca vai precisar substituir ou fazer alguma coisa que vai ficar até quando ele morrer. Vou ensinar vocês como anilhar. Esse agafornis aqui, ele está com 8 para 9 dias. Vou mostrar para vocês como anilhar. Pode ser com aquele lado do pezinho, você pega os três dedinhos, os três dedinhos, você vai passar os três dedinhos pela anilha. Depois que você passou os três dedinhos, você pega a pontinha do dedo, puxa a anilha. Depois que puxou vai estar esse pezinho aqui, o único dedinho que vai para trás. Você só puxa ele e pronto. Ele está anilhadinho tudo certinho. É muito fácil, a anilha da calopsita é 5.5. Do periquito, em inglês, que as pessoas, às vezes a anilha, entendeu? Em algumas regiões é considerado como exótico, também é 4.5. Lembrar também que o agafornis é considerado exótico. Então, sendo assim, ele precisa de anilha fechada. Quando você for comprar um agafornis, dá uma olhada na anilha dele se é fechada ou não. Se não tiver anilha, é melhor nem comprar, para não ter problemas futuros. Eu vou deixar também um exemplo, uma foto mostrando para vocês passo a passo como pôr. . Obrigado.